MÚSICA 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 GQS animando, Marcelo Pano limpou, bateu, Fernando Miguel faz a defesa. Olha só o GQS, animou legal, hein? GQS animando, Marcelo Pano. GQS animando, Marcelo Pano. GQS animando, Marcelo Pano, Fábio se apresenta pela esquerda, Marcelo Pano corta para o meio, faz o lançamento para o lado, toque de cabeça, Kaique! GQS animando, Marcelo Pano dominou bem, limpou para a perna direita, que é forte, que é boa, abriu lá na direita com Adalberto, marcação do Paulinho. GQS animando, recuperação do Naldo. Ainda Marcelo Pano, limpou para a perna direita, tentou o passe no meio, chega rasgando o Zé Wellison. GQS animando, Pascal. GQS animando, Marcelo Pano. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.